O pedido do pré-candidato americano Donald Trump de banir os muçulmanos do país gera manifestações contrárias em todo o mundo. Nesta quinta-feira, dezenas de pessoas se reuniram em Nova Iorque para mostrar que os imigrantes são bem-vindos. Quero apoiar meus irmãos da Síria. Quero eles aqui porque são refugiados. Para onde eles vão? Não quero deixar que eles morram. Sou neto de refugiados e judeus do nazismo alemão e do quizarismo russo. Perdi grande parte da minha família no holocausto e não quero ver ninguém passar por isso. Estou aqui para dizer que os refugiados são bem-vindos. Donald Trump não é o dono de Nova Iorque e esta é uma cidade para todos. Entre as manifestações de apoio, era possível ver um cartaz solitário que dizia não aos sírios. Uma pesquisa do The Wall Street Journal e NBC News, divulgada também nesta quinta, mostra a opinião dos americanos sobre a proposta de Donald Trump de fechar temporariamente as fronteiras aos muçulmanos. 57% dos americanos rejeitam a proposta, mas o levantamento também revela que um em cada quatro americanos aprova a ideia e o índice de apoio chega a 42% entre os eleitores republicanos. Em torno de dois terços dos cidadãos tem uma opinião favorável dos muçulmanos, um percentual que se mantém estável desde 2002. Entre os republicanos, a metade tem uma visão negativa dos muçulmanos. O magnata Donald Trump é o favorito para representar o partido republicano na disputa pela presidência. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?